Qual é a melhor expansão do WoW? Você já parou pra pensar nisso? Se você não parou pra pensar, com certeza você já foi bombardeado por uma série de influenciadores, pessoas, sites, falando e julgando qual é a melhor expansão do World of Warcraft. Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Koja e como eu tô dizendo, hoje eu vou conversar com vocês sobre a melhor ou as melhores expansões do World of Warcraft. Mas antes da gente propriamente cair no assunto, eu particularmente tenho um pensamento um pouco diferente dos outros, eu não gosto de ficar fazendo listinha, expansão A, expansão B, expansão C, expansão S, esse tipo de coisa. Eu acho que na verdade isso nada mais é do que um vídeo pra arrancar uma conversa, arrancar a visualização das pessoas, quando na verdade a melhor expansão ela é subjetiva a cada pessoa. Mas a gente pode sim elencar a melhor expansão, então você quer se basear no que? Maior número de vendas? Sempre o maior número de vendas é o melhor ou o melhor conteúdo, a qual que mais jogadores jogaram, a qual que mais jogadores fizeram conteúdo endgame, a qual que teve mais campeonatos ou a qual que teve mais arenas. Então pra gente falar sobre a melhor expansão do World of Warcraft, eu poderia estar elencando aqui várias diretrizes ou vários pontos em cima desses pontos e falando qual é a melhor expansão. expansão, mas eu propriamente, como eu disse, eu não gosto disso, eu acho que é mais subjetiva e eu tenho, na verdade, uma teoria sobre isso e na grande maioria das pessoas isso bate, né? Porque se eu falar pra você que a melhor expansão do World of Warcraft pra mim é Legion, você pode falar que foi Pandaria, você pode falar que foi Wrath of the Lich King, ou você pode estar falando que pra você a melhor expansão é Dragonflight, a qual que tá acontecendo. Contra a partida, algumas pessoas mais loucas vão falar que foi Battle for Azeroth ou Shadowlands, ou até mesmo, né, o World, o Warlords of Draenor, que hoje em dia já nem acho ela tão ruim assim quanto as pessoas achariam nisso. Mas eu parei pra pensar um pouco sobre isso, eu acho que a gente pode dividir, né, o World of Warcraft em três grupos. Então, o grupo Classic, Burning Crusade e Lich King, o grupo Cataclisma, Misty of Pandaria e Warlords of Draenor, o grupo Legion, Battle for Azeroth e Shadowlands, e o outro grupo que ainda não está formado, que começou agora com Dragonflight. Fica até melhor a gente elencar, ou se você preferir, eu posso tirar o Classic e colocar Burning Crusade, Lich King, Cataclisma, Misty of Pandaria, Warlords of Draenor e Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands e Dragonflight. Só que Dragonflight efetivamente não acabou, mas ela tá se tornando uma ótima expansão. Então, se eu for colocar Battle for Azeroth, Shadowlands e Dragonflight, Dragonflight já se torna a melhor pra mim, a melhor expansão logo de cara. Mas eu vou usar o tema inicial que eu disse, e já logo de cara, entre Classic, Burning Crusade e Lich King, Lich King é a melhor expansão, e é claro isso, por mais que as pessoas digam, ah não, não é, ou que é isso, ou que é aquilo. Lich King, ele traz um dos personagens mais icônicos do jogo, e mais queridos do jogo, né? Embora Burning Crusade tenha trazido o lindão, né? Aquele elfo, parado, bonito, que vira demônio, e tá por aí. As pessoas lembram mais do Wrath of the Lich King, e não é por nada mais, nada menos, mas sim pela qualidade de game que tem, por ter o do ar, uma das raids lembradas em todos os lugares que você vai conversar, como ela era maravilhosa, isso, isso, aquilo. E no final do Wrath of the Lich King, já no meio pro final do Wrath of the Lich King, você já tem um começo de qualidade de vida já colocada pros seus jogadores. E não pode esquecer também que no Wrath of the Lich King foi quando veio as conquistas, e isso trouxe muita vida pra ele. Já Cataclisma, Myths of Pandaria e Warlords of Draenor, muita gente vai bater mesmo em Cataclisma e Myths of Pandaria, né? Warlords of Draenor é esquecido por muitas pessoas, e muitas pessoas não gostam. Mas eu diria que jogadores de PvP, e se você era um cara que fazia muito gold com a guarnição, você vai lembrar com muito carinho de Warlords of Draenor e vai dizer que foi a melhor expansão. Eu posso dizer isso porque os alguns milhões eu fiz em Warlords of Draenor na guarnição. Mas efetivamente, né, o Cataclisma, embora muitas pessoas não gostem do Cataclisma, especificamente por causa da última luta com o... Aspecto da Terra, né? Com o Deathwing, foi uma expansão boa. Você tinha algo muito legal dentro da expansão, que era o Reforge. Você tinha zonas maravilhosas tirando na zona de água, que nunca ninguém gosta de zona de água. E você tem Firelands, você não pode deixar de lado Firelands, você não pode deixar de falar da Raid e Firelands, quando você fala do Cataclisma. Contra a partida, Myths of Pandaria, ela foi uma expansão mais, vou dizer assim, mais na média pra superior, né? O Cataclisma, ela teve altos e baixos, assim. O Myths of Pandaria, ele já traz um novo continente, que traz uma classe, né, nova junto com os pandinhas. Quem é que não gosta de pandinha? Já diria meu amigo Fábio Plets, que ele adora ver um pandinha gordinho andando, que é muito engraçado a forma que eles andam. Então, Myths of Pandaria teve raízes magníficas, teve a Ilha do Trovão, que muita gente não gosta. Teve a Ilha Perrengue, como muitos falam, né, a Ilha Perene. Então, você tem coisas muito boas. Então, entre Cataclisma e Myths of Pandaria, eu escolheria Cataclisma e entra no contexto que eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Mas Myths of Pandaria também é uma ótima expansão. E aí, entra Legion, Battle for Azure of Shadowlands, e já logo de cara já digo que é Legion, né? Shadowlands foi um momento da minha vida que eu tive muitos problemas, inclusive com a empresa, e foi que eu fiquei parado, eu parei em nove meses de jogar. E Battle for Azure foi uma expansão que a gente jogava, tipo, na força do ódio. Pelo menos eu joguei na força do ódio. Legion, pra mim, foi uma expansão tão gostosa. Trazia de volta o Ilindão num outro contexto, né, ao qual vem os Draeneer forjados na luz, vem Turalyon, vem um monte de gente. Mas ele traz de volta a Ilindão agora como um herói, não como um vilão, a gente vendo a visão dele agora, né? Muitas pessoas não gostam disso e também este é um motivo de não gostarem da expansão Legion. Mas eu acho que ela trouxe muita coisa pra você fazer. Você podia ir atrás dos seus artefatos, você podia ir atrás das montarias de cada classe, você podia fazer muitas coisas. E não que Battle for Azeroth e Shadowlands você não podia, mas eles pegaram a ideia de Legion e jogaram em Battle for Azeroth e jogaram em Shadowlands, né? As armas artefato virou colar de Azerita, ao qual você ficava farmando infinitamente. No final você tinha aquelas visões de Nizó, que pelo amor de Deus. E depois em Shadowlands você tem a gorja, né? Que muita gente não gosta, e Subitor Ghast, que era pra ter sido o must da expansão. E não foi bem assim, então fica ali. E por último, essa última leva que a gente ainda não sabe quais são as outras expansões, Dragonflight. Dragonflight ela vem muito boa, ela vem muito forte, copiando coisas de outro MMORPG. Então a dragonaria, né? O voo do dragão, ele é algo copiado. Mas o conteúdo, a história e como está vindo, espaçado esse conteúdo, tá muito bom, tá muito divertido. Mas eu disse no começo do vídeo que eu ia contar uma teoria que eu tenho, uma teoria minha, de qual expansão cada pessoa acha. Então eu particularmente, eu acredito no seguinte, você começa a jogar uma expansão, você aprende a jogar na próxima expansão. E patidicamente a terceira expansão, normalmente é a expansão que você gosta. Porque é a expansão que realmente você junta as outras duas coisas. Então, vou me dar como exemplo. Eu comecei a jogar no final de Burning Crusade. Já estava para entrar o pré-patch, foram uns 3 a 6 meses antes. E aí foi quando eu comecei a jogar. E eu não joguei nada. Eu não consegui jogar o Burning Crusade, por assim dizer. Eu já, quando eu cheguei no level máximo, estava todo mundo já pegando os ursos lá de Zulamã. A guilda que eu fazia parte. E logo depois já veio o pré-patch do Wrath of the Elite King. E aí eu tive que upar de novo. E no Wrath of the Elite King foi exatamente onde eu aprendi a jogar. Foi onde eu entendi mecânicas de jogo. Foi onde eu entendi mecânicas de masmorra. Foi onde eu fiz a minha primeira raid, que foi o do ar. E não minto que no começo, quando eu fazia as raids, eu sentia um pouco de raiva. Porque eu ainda não entendia esse negócio de ficar morrendo o tempo todo. As pessoas não prestarem atenção. Caírem em mecânicas. E não que eu não caísse, mas eu também caía. Mas eu não entendi esse conceito de você estar em grupo e passar um desafio. E aí a expansão realmente que eu aprendi a jogar, que eu peguei o leveling do Burning Crusade. E peguei o... Aprender a jogar do Wrath of the Elite King. E joguei efetivamente de Cabo a Ravel. Que foi o Cataclisma. O Cataclisma eu tenho uma lembrança muito gostosa, muito carinhosa. Foi onde eu conheci outras pessoas. Que no caso, um deles é o Akana. O qual eu tenho amizade até hoje. Mas foi onde eu mais raidei com pessoas diversas. No início do Cataclisma, eu estava com outro grupo de amigos. E aí a gente acabou passando todo mundo para a Horda. Depois foi para a Aliança. E a gente começou a jogar e fazia Firelands. Era muito divertido as pessoas que estavam juntos. Inclusive o Pletsch é uma delas. E aí mais para o final da expansão, eu acabei, se eu não me engano, voltando. Eu não lembro. Eu acho que ainda estava na Horda. Acabei conhecendo um outro grupo de pessoas. Que nessa época eu estava no meio para o final. Eu estava jogando muito solo. E foi muito engraçado. Porque eles estavam procurando pessoas para fazer a raid. Final 10 men. E já tinham dois Hunters. E aí só o Spey. Quem eles estavam mandando. Falando assim. Olha, eu quero só fazer a raid. Eu não quero pegar nenhum item. A palavra mágica. Não quero pegar nenhum item. A hora que eu falei isso, eu fui convidado. E acabei pegando a amizade. A gente raidava 10 men com três Hunters. Um Xamã. Dois Xamãs. Três Hunters. Dois Xamãs. E eu não lembro mais o resto do pessoal. Mas foi algo muito divertido. Muito legal. Então eu carrego o Cataclisma. A expansão Cataclisma. Com muito carinho. E aí eu quero saber de você. Se essa relação que eu fiz. Isso que eu falei. Faz sentido ou não. Você acredita nisso que eu falei. Ou você tem uma expansão totalmente diferente. Qual é a melhor expansão para você. E por que, né? É porque você lembra de mais pessoas. É porque você conseguiu alguma conquista importante. Sei lá. Peguei Gladiador. Fiz. Foi o meu primeiro OTC. Foi quando eu fundei uma guilda. Ou quando eu conheci as pessoas da guilda que eu estou até hoje. Faz sentido isso para você ou não? Você é a favor dessas coisinhas que o WoWhead faz. E outros influenciadores fazem. Ai. Ai. Burn Crusade está na expansão. Ai. Está no Tier S. Eu não gosto muito disso. Mas respeito quem faz. E estou ironizando mais numa parte de brincadeira. Então deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Quero saber qual é a melhor expansão para você. Você concorda comigo? A melhor expansão é aquela que você se divertiu mais. Tirando se ela foi a mais vendida. Se ela foi a qual que foi mais jogada. Ou mais finalizada por pessoas. Ou não. A melhor expansão realmente é isso. Que os números se baseiam. E diga. Deixa um comentário embaixo. Quero saber a sua opinião. Ela é importante e faz com que mais pessoas conheçam o canal. Se você puder curtir e indicar este vídeo para alguém. Alguém que está começando aí. Talvez jogar o World of Warcraft. Queira saber opiniões. Queira saber informações. Indica para essa pessoa que eu vou agradecer demais. Aqui do lado e aqui embaixo. Tem o botão membro. E o botão valeu. Para você ajudar o canal financeiramente. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Até aqui. Eu vou ficando para aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Eu vou ser um vídeo. Eu vou... Eu vou...